Mas a gente não muda de assunto, não é violência ainda. É. Um homem de 28 anos, ele ficou ferido depois de ser esfaqueado na porta de uma boate. O crime foi registrado no bairro Cariru, em Patinga, e por isso eu vou chamar aqui a Gisele Ferreira, juntamente com o Rodney Ferreira, pra trazer a informação dessa... Foi esfaqueado na porta da boate, né? Era pra divertir, mas terminou ruim, né, Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. É, a confusão começou dentro da boate e terminou do lado de fora. A principal testemunha deste caso é o amigo da vítima, deste homem de 28 anos. Ele contou o seguinte à polícia. Os dois estavam dentro da boate, quando um terceiro homem se aproximou e começou a mexer com algumas mulheres que estavam ali. A vítima teria, então, abordado este homem e conversado com ele, falado, para parar de mexer com as mulheres, que inclusive uma delas tinha namorado. Ele se sentiu irritado e começou uma confusão ali dentro mesmo da boate, mas acabou sendo retirado pelos seguranças do estabelecimento. Tanto o suspeito quanto os homens que estavam ali, né? A vítima e também o seu amigo. Então, a confusão continuou do lado de fora e, durante esta confusão, este homem pegou uma faca e desferiu três golpes contra esta vítima e depois fugiu por uma tagal que tem perto desta boate no bairro Cariru. E os policiais foram até o hospital e conversaram com a vítima e ela disse que ainda não conhecia quem era o autor desta agressão, né? E aí, essa vítima apresentava, então, lesão na face, do lado esquerdo, na perna e também na região abdominal e ficou internado. Conforme a polícia militar, o rastreamento continua na tentativa de encontrar este suspeito pelas lesões. Nico. É, obrigado, Gisele. Vamos aguardar o desdobramento disso, né? Que a polícia possa encontrar o suspeito ou que ele possa se apresentar, né? Quer dizer, a pessoa sai para divertir, sai de casa todo arrumadinho, perfumado, para se divertir, né? Segunda-feira, véspera da terça de carnaval. Aí, hoje, qualquer desentendimento, como a Gisele disse, né? Começou o desentendimento dentro da boate. Boate, eu não frequento boate, mas boate é lugar para dançar, não é não, Lamonier? É, é. O pessoal dança, cada qual dança do jeito que quer. Cansou de dançar, vai para o canto beber a bebida que quer. Mas aí, qualquer discussão, olha para a namorada do outro, confusão. Olha para a mulher do outro, confusão. Chama o outro para dançar, confusão. Ah, eu, hein? Pelo amor de Deus. O que você está olhando para mim? Aí, confusão. Termina como? Faca. É facada, é paulada. Não dá para entender, não. O ser humano está difícil de entender. E pode parar esse mundo que eu estou querendo descer dele. É agora. Obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG. Terça de carnaval, Gisele Rodney Ferreira, Alvi Vassa aqui. Direto do Vale do Aço.